O futebol fez do pernambucano Josué Anunciado de Oliveira um cidadão do mundo. Em quase 20 anos de carreira, ele morou em Caruaru, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e em Wolfsburg, na Alemanha. E dentre todas essas cidades, foi justamente a capital goiana que ele escolheu para viver. Uma das coisas fundamentais foi ter casado com a Goiana, com a Patrícia, com quem eu sou casado até hoje e tenho três filhos. E da forma que Goiânia me acolheu, me recebeu, não só o torcedor esmeraldino, mas o povo goiano. Há uns três anos atrás eu tive a oportunidade de receber o título de cidadão goianiense, então isso me torna mais goiano ainda. Por ter muitos amigos goianos e principalmente por ter aberto minhas empresas aqui em Goiânia. Então, no segmento em geral, tanto de negócios como familiar, eu sou goiano de coração. Mas o que tem Goiânia de tão especial para ter caído no gosto do ex-volante? Eu não me vejo morando fora de Goiânia por tudo que Goiânia me proporcionou. Não só os oito anos que eu joguei no Goiás, por todas as alegrias e conquistas, mas da forma que o povo goiano me acolheu. Hoje eu tenho muitos amigos e isso eu posso falar de boca aberta, porque realmente o povo me admira, me reconhece e me valoriza muito por tudo aquilo que eu fiz dentro do esporte. Josué jogou no Goiás de 97 a 2004, onde conquistou seis títulos estaduais, uma Série B e três Copas Centro-Oeste. Mas no início, teve que se superar para conquistar o seu espaço. Eu me recordo bem, né? Acabei alugando um apartamento ali na T4, ia caminhando ali até a T63 para pegar o ônibus para ir diariamente para os treinamentos. Ao lado do ex-lateral Marquinhos e do ex-atacante Araújo, Josué foi contratado pelo Goiás junto ao Porto de Caruaru. E as chegadas desses então promissores jogadores representou um marco na história esmeraldina. Ah, eu não vou falar para você que nós fomos os únicos responsáveis por essa virada. Mas nós tivemos a nossa parcela de contribuição aí, tanto eu como Araújo, como Marquinhos, que viemos com um custo muito baixo, que fizemos o clube conquistar títulos e, consequentemente, demos um retorno incrível para o clube. É bom sentir o reconhecimento do torcedor no dia a dia, nas ruas, e ser lembrado por ter tido uma trajetória tão bacana, vestindo a camisa do Goiás. Além de se orgulhar da trajetória no Goiás, Josué fez história no São Paulo. Conquistou a Libertadores e o Mundial de 2005, além do bicampeonato brasileiro de 2006 e 2007. Na Alemanha, ele também foi vencedor. Na temporada 2008-2009, conquistou o campeonato alemão com o Wolfsburg. De volta ao futebol brasileiro, ganhou a Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014 com o Atlético Mineiro. Na seleção brasileira, foi campeão da Copa América de 2007, da Copa das Confederações de 2009 e ainda disputou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Muito grato, porque tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, foi através do futebol. E eu me sinto muito feliz de poder ter conquistado as coisas no futebol de degrau para o degrau. As coisas não vieram do nada e, de repente, eu tinha tudo. Ano a ano, conquista por conquista, fui subindo aos poucos até chegar no ápice de qualquer jogador de futebol que vestia a camisa da seleção brasileira, ter a oportunidade de conquistar uma Copa América, uma Copa das Confederações e disputar uma Copa do Mundo. Então, não tem nada na minha carreira que eu possa me arrepender em momento algum. Minha carreira foi brilhante na minha concepção. Realizado profissionalmente e orgulhoso da cidade que escolheu para morar. Parabenizar pelos 88 anos de Goiânia, uma cidade incrível que eu aprendi a amar de uma forma geral. A gente espera que Goiânia tenha uma gestão, uma administração plena, tranquila. É o que a gente espera, com uma boa qualidade de vida, como sempre teve, dando as possibilidades de crescimento e de emprego para todos os cidadãos goianiense. E que possam aproveitar com seus familiares, com moderação. A cidade que é verde, tem muitos parques, tem muitas árvores, que a gente possa reaproveitar o final de semana para aproveitar essa data junto da família. Lógico, com cuidado, com moderação. Mas comemorar e que cada um possa comemorar por muitos e muitos anos essa data que é muito especial. Comemorar um costume na carreira de Josué, que por onde passou, colecionou títulos e os trouxe de presente para as terras goianienses.